Olha, e essa notícia aqui é boa, tem muito... Ontem à noite eu estava falando com o Cibalena, né? Pra você que de repente você tem algum dinheiro de fundo de garantia, consórcio, empresas que não acertou com você, aquele dinheiro que tá esquecido numa conta, que de repente você nem sabe, você vai entrar no Banco Central, no site do Banco Central, verifique se é o original, tá bom, gente? Digitar o seu CPF e vai aparecer ali se você tem algum direito. E se você tiver, até 15 dias ele é restituído pra você, né? Através do PIX. Mas vamos ver a matéria, vamos lá. O Banco Central criou um serviço que permite ao cidadão checar se ele tem algum dinheiro para sacar dos bancos. O sistema permite a consulta de recursos remanescentes para pessoas físicas e empresas e facilita o processo de devolução. Na noite de segunda-feira, o site do Banco Central acabou saindo do ar. Até agora, mais de R$ 900 mil foram resgatados em menos de 24 horas da liberação. O sistema oferece informações sobre saldo credor de contas encerradas, parcelas de empréstimos e tarifas cobradas indevidamente, recursos não procurados após o vencimento de grupos de consórcio e cotas de capital a devolver em cooperativas de crédito, entre outros. O Banco Central fez um levantamento em junho de 2021 e mostrou aos clientes que havia cerca de R$ 8 bilhões a receber dos bancos, o que boa parte das pessoas desconhecia ou não se lembrava que tinha esse direito. De acordo com o Banco Central, os dados estão disponíveis no sistema conhecido como registrado e se referem às contas de depósito em moeda nacional encerradas com saldo disponível, contas de pagamento pré-pagas e pós-pagas encerradas com saldo disponível e contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos de valores imobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e de valores imobiliários. O interessado deve acessar a página Minha Vida Financeira no site do Banco Central, digitar o seu CPF ou o CNPJ de sua empresa, se tem ou não algum valor a receber. Em caso positivo, ele deverá acessar o site Registro e verificar. Para acessar o sistema registrado, o interessado deve ter o login registrado no portal gov.br.